E aí, pesada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! E aí, vamos ver então os mods que saíram hoje, pesada? É, saíram alguns, né? Saíram poucos hoje, mas vamos ver então. Vamos começar aqui, ó, com os tratores grandes, tá? E saiu um mod, né, do trator Class Charion, né? Esse mod já, na verdade, saiu ontem, né? Eu já vi que estava ontem liberado aí. Nós temos um por padrão aqui também no jogo, tá? Só que ele tem duas coisinhas a mais, esse mod aí, né? O padrão do jogo aqui, ele tem motorização de 480 a 530 HPs. Enquanto o mod tem motorização de 420 a 530. Ele tem uma configuração a mais de motorização, tá? E também tem pneus estreitos. Bom, vamos abrir aqui e vamos ver, né? Ele tem aqui então rodas estreitas, né? Que é o que diferencia do padrão do jogo, né? O resto é igual, tá? Então, questão do restante das configurações é igual. Peso lá atrás, sinais, o tipo do acoplador, né? Terceiro ponto com peso, enfim, né? E a outra coisa também que diferencia é a motorização, né? Aquela é parte de 420, 480 e 530, né? O padrão do jogo só tem 480 e 530, tá bom? Esse é bom que é um trator grande, que você pode usar aí pra passar fertilizante. Pode usar pra passar veneno, né? Como ele tem rodas estreitas, não vai amassar aí os teus campos, né? E é um trator grande, né? Ah, é pra ter animação também. Vamos ver aqui, já vamos aproveitar e ver. Vamos ver? Aí, ó. E tem animação também, na porta, né? O resto é igual, né? O resto, ele é igual. O preço, né? Não tem possibilidade de pintura, que nem o outro também, né? O padrão do jogo. Mas tá aí, ó. Um mode, né? De trator grande com rodas estreitas aí. Muito útil, hein? E agora, vamos partir para os implementos. Nós temos, né? Então, nas ceifadeiras, tem mais um mode class, né? É o Corto. Corto 290. 3.900 reais. 2.9 metros, né? 3 metros de largura. Trabalha a 20 km por hora. Tratorzinho de 60 cavalos. Só tem, né? A ceifadeira da frente aqui, né? Design, ele vai mudar, então, a logo. Tem três posições aí da logo. Os sinais. Cor. Que eu não sei o que que tá mudando essa cor aqui. E tem a cor da lona aqui embaixo, daí, né? Esse verde aqui, eu não descobri aonde é que muda, né? Mas, enfim, tá aí uma opção razoavelmente barata, né? 3.900. E falando em barato, nós temos nossos polvilizadores de fertilizante, um da marca Lizard, o AD7000, custando 23 mil reais. Ele espalha fertilizante e calcário a 42 metros de largura e tem 7 mil litros. Comparado com os padrões do jogo, né? Esse outro que tem 10 mil litros, custa 65 mil, né? Esse da Amazônia aqui, né? Aí tem o outro, claro, da Breda, que é um pouquinho mais barato. Mas esse custa 23 mil. Simples. Não tem opcional nenhum, né? Todo galvanizado. Show de bola, olha aí, ó. E aqui nós vamos para os reboques, que nós temos um trailer, né? Uma carreta e tanque, da 82 Studios, tá? Que é muito show. Os caras fazem um mode muito bacana, né? Então, é um trailer, né? Da marca Laser, custando 21.820. E tem capacidade de 67.240 a 250 mil litros. Para todos os líquidos, né? Death, água, leite, diesel, herbicida e adubo, enfim, tudo mais, né? Show de bola. Se quiser... Esse aqui é para o cara que quer aproveitar a viagem, né? Botar 250 mil litros é para... Nossa Senhora. Mas, enfim, vamos ver aqui o que ele tem, né? Configurações. Ah, tá. Aqui a configurações é a capacidade, né? Então, é só as duas. 67 mil e pouco para 250 mil litros. Apenas isso. Pneus. Então, nós temos... Fenix. Vários tipos. Que muda... Aqui, os primeiros aqui mudam os parafusos lá dentro, né? Vai mudar a roda e assim por diante, ó. E vai indo. Esse Trilex. Essas rodas são deles, né? Sempre está nos modes deles, né? Essas rodas aqui. Werner Stein. Tem esteira, né? Se quiser usar esteira também, olha que legal. Show de bola, né? Lóquio. Duplado ou não, né? Mas... E voltando para o Continental. Ah, sim. Aqui daí tem a edição especial. Né? Tem algumas edições especiais aqui. Show, né? Esse preto aqui fica bacana, né? Eu vou deixar nessa cor aqui... Nesse... No padrão aqui, porque... O chassi aqui tem a opção de mudar a cor, né? Senão daí não... Não tem como mudar se eu deixar no... Deixar nas edições especiais. Iluminação. Você inclui, então, a iluminação aqui atrás. Ou a iluminação de trabalho, né? Dois cibiezinhos aqui. Ou tudo. Sinais. Vai incluir, então, os sinais aqui do tipo de líquido que você está transportando, né? Líquido inflamável. Não, muito show. Daí ele... Aqui atrás, aqui, né? Que é água e leite. E vai na frente aqui também, né? Muito show. Se quiser deixar mais específico, né? O tanque. Então, você pode deixar ele mais específico, né? Aqui, um eixo a mais, né? Você inclui um eixo a mais. Vai um... Uma decoração, né? Um... Um rimeu aqui, um... Na lateral, apenas isso, né? Só apenas um detalhe. Aí você inclui um paralama aqui na frente também, ó. Atrás. Daí já inclui a placa aqui também do lado. Pena que é só nos dois aqui, né? Que ele vai incluir o paralama, né? Só nos dois eixos traseiros, né? Uma pena. Acoplador traseiro. Com PTO, inclusive, né? Com tomada de força. E daí, cores. Temos, né? Vários tipos de cor, ó. Show, né? Cor do design, que vai mudar, então, o chassi, né? E cor da roda. Top, hein? Aí, se eu colocar, né? Onde que tá aqui, edição especial. Daí, no caso, o chassi, então, você não tem como mudar de cor, né? Ele já vem pré-definido as cores ali. E pronto, né? Top, né? Isso aqui é show, hein? Daí, nas ferramentas frontais, nós temos... Temos um pacote de ferramentas, né? De garras pra fardos, né? Forquilhas pra fardos aqui. Pra fardos redondos. Da Flegell. Custando 1.047 e o outro 1.309. Esse aqui, você tem a opção de cor. Que você vai mudar o pistãozinho aqui, né? E esse outro é simplesmente isso aqui mesmo. Não tem opcional nenhum, né? No caso daí. Eles são pra fardos de 1.1 metros a 1.8 metros. De diâmetro. Daí, nos cultivadores, tem esse da Lizard aqui. Custando 3.900 reais. Precisa de um trator de 65 cavalos. 3 metros de largura. Trabalha 15 quilômetros por hora. Cultivadorzinho simples. Temos opcionais de cores, né? Que é todos, basicamente, todos os mesmos tons, né? De cor. Não muda muita coisa. Cor do design vai mudar os ganchos daí, então, ó. O gancho e a roda aqui, né? Daí, nas barras de corte de forrageiras, Temos uma da New Holland pra catar forragem, né? Capim, no caso, né? Catar capim. Nós não temos nenhum dela, né? Nós não temos nenhum. Nós só temos a do Alamo aqui, né? E da John Deere daí. E agora, então, temos uma da New Holland custando 20 mil. 3 metros de largura, 20 quilômetros por hora. O que ela tem aqui muda a logo, né? Pra logo preta. E também você pode colocar uma cor... Uma cor só apenas, né? Só o preto nela aqui, ó. Toda bola, né? Pesada. Daí, nos pesos, nós temos um peso muito interessante. Nunca pensei que ia dizer isso de um peso, mas esse aqui é interessante. Ele não é apenas um peso, né? É um tambores pra você transportar líquidos, ó. Você transporta água, def, leite e diesel. Tem 1.500 litros de capacidade. E ele pode ser usado como peso. Contanto que você coloque algum desses líquidos aqui dentro. Tô de bola, né, verdade? R$ 750,00. É interessante, né? Tem iluminação, ó. Tudo beleza. Você pode, né, levar na frente ou atrás. Show de bola, ó. Tem até o engatezinho aqui também, né? O suporte pra placa. Olha, que show. É, muito show, ó. Vamos ver aqui as cores. Esse aqui deve ser o suporte lá atrás, né? Obviamente, é. Isso aqui. E esse aqui deve ser, ó. A cor dos tambores, é, ó. Que show, né? Você vai usar aí pra transportar alguma coisa. Já pode utilizar isso aqui como peso também, né? E ao mesmo tempo levar algum pouco de leite, um pouco de água pro teus animais, né? Ao mesmo tempo. Enfim, né? Pra otimizar o trabalho, né? E pra terminar os mods de hoje, nós temos um galpão, né? Galpão para as máquinas, custando R$ 30.000. Ele é estreito, né? E é largo. E vale caber, tratores pequenos, implementos, enfim, né? Coisa pequena. Fazendinha pequena, fica legal, fica bonito. Não faz barulho na porta. E essa aqui vai abrir pra onde? Se é que abre. Abriu. Ah, beleza. É, que show. Iluminação? Tem, né? Aí. Fica aqui o quadro de avisos? Ah, não. Aqui é a janelinha ali que tá a porta. É que a porta tá aqui, né? Aí. Ah, tá. E essa porta abre? Não. Essa abre. Show, tem uma área um pouco maior aqui, né? Pra caber um tratorzinho um pouco maior, ó. Tão de bola, de blocos e concreto, né? Legal. Legal. Bonitinho, né? Pra quem quer deixar uma fazenda com cara a mais de fazenda pequena mesmo, né? Olha aí, ó. Legal. Então, beleza, pesada. Vou ficando por aqui, né? Hoje por um pouco os modos mesmo, né? Espero que tenham gostado aí do conteúdo. Mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Curtir nosso vídeo aí. Dá aquela força lá pra nós, né? Dá aquele apoio. Não custa nada, né? E isso ajuda bastante a gente, né, pesada? Beleza, então? Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.